Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Com Tia Anice está tudo legal. E hoje vamos para mais uma aulinha de religião. É isso mesmo. E vamos falar hoje sobre Jonas e a baleia. É a historinha de Jonas e a baleia. Quem gosta de escutar essa historinha? Vocês ainda não escutaram a historinha de Jonas e a baleia? Então vamos lá, que o Tia vai contar. Preste bastante atenção, tá certo? Vamos lá. Jonas e a cidade contaram o que disse Deus. Ele desceu no porão do navio. Lá se deitou e dormiu tão tranquilo. De uma tempestade forte começou. Mesmo assim o preencher do fujão não acordou. Jonas, acorde, porque você não clama ao seu Deus. Estamos afundando. Ai, que tempestade, isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar. E só assim todos vocês ficarão salvos. Tidão, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu e Jonas girando na barriga do lixo. Entendeu que não obedeceu só na lixo. Tidão, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu e Jonas girando na barriga do lixo. Entendeu que não obedeceu só na lixo. Tidão, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu e Jonas girando na barriga do lixo. Entendeu que não obedeceu só na lixo. Mesmo fugindo, Deus o salvou. E na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou. Pegou que na cidade tanta gente salvou. E aí, meus amores? Gostaram da nossa historinha? Muito bem. Jonas era valente, não foi? Agora vamos fazer nossa tarefinha e mostrar pra tia, tá certo? Tchau! Tchau!